Vasculhando os gabinetes alheios, Paulo Egídio, o que que tu descobriu? Eu fui atrás pra descobrir qual vai ser o futuro de Sebastião Mello depois dessa eleição. Opa! Por quê? Porque eles acreditam que ele será reeleito, né, os seus companheiros de partido, e tudo indica aí, cresceu essa chance de que ele cumpra mesmo o mandato até o final, o mandato de quatro anos. Ele que estava cotado pra sair em 2026, pra disputar o governo do estado, a tendência agora é que não. Tanto pela palavra que deu e tem dado de que vai ficar os quatro anos, quanto porque muitas promessas que ele tem feito durante a campanha, ele não conseguiria cumprir todas elas em um ano e quatro meses, que é o que ele teria de governo no caso renunciasse. Então, ele tem... é um ciclo, eles dizem, que ele precisa terminar. Então, esses compromissos que ele está assumindo agora, por exemplo, zerar a fila de vagas em creches, enfim, precisa de mais tempo. E também porque a vice, Bettina Orme, é uma pessoa inexperiente, né, na política, está começando agora, primeira eleição, não tem experiência na gestão pública. Então, a tendência é de que o projeto estadual pra Sebastião Mello fique mesmo para 2030. Opa! 2030, não a próxima eleição, mas a outra. Então, ele, nesse período, já estará com 72 anos e tem muitos correligionários já dizendo que ele é um excelente nome pra concorrer ao Senado Federal em 2030, que é o ano que vai marcar o centenário de Pedro Simão, né? Ó! E eles acreditam que podem aproveitar isso. Claro, falta ainda muito tempo, a política é muito dinâmica, mas isso é o que se vislumbra nesse momento pro possível futuro político do prefeito. Perfeito!